Música Bastidores Mundo GTV Estamos aqui na balada túnel E segue a comemoração do nível do nosso amigo Iu Pinheiro E eu estou com ela um pouco mais caro Que está mais que dentro do tema A nossa super heroína, a mulher gavião Gisela Popovic, e aí meu amor? Oi Mundo G, um beijo no coração de vocês Obrigado por você estar aqui na balada túnel Cobrindo todo esse elenco grandioso Do aniversário do Will, hoje você viu Que estou uma coisa de mulher gavião Deixei as asas em casa, estava cansada E ela teve que vir voando, porque o que não falta para ela é compromisso Mas fazer uma festa Sem você, que faz parte da história da túnel Que está junto com o Will Que trouxe um projeto incrível, que está encabeçando O drag túnel que vem muito mais Ainda esse ano, e essa comemoração Sem você Não seria completa E é um prazer ter você aqui Então deixa as suas felicitações para ele Uma mensagem positiva Eu agradeço o carinho de todos Estamos ainda na batalha Sempre para formentar a te drag E Will, vou te desejar saúde, amigo O resto a gente corre atrás A gente consegue Porque é um pouco mais caro, né? Então, peso no coração Meu amor, deixa a sua rede social Sei que você é famosa Mas as pessoas têm que conhecer do trabalho Tem que saber o quanto você é esforçado O quanto você é dedicada E o quanto você faz a diferença Nós somos esforçado e dedicado Gente, me segue lá Gisela Popovic G-Y-S-E-2-L-A-P-O-P-O-V-I-C-K Gisela Popovic E todas as redes sociais Me segue lá Que agora eu estou cozinhando Vem em breve com a Maria Braga Olha, confere lá no canal Viu, gente? A Popovic vai passar tudo Beijo, Mundo GTV Beijo